Música Queridos, graças e paz, Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor da Igreja Batista Nacional El Shaddai. Uma igreja viva, uma igreja acolhedora. Nós moramos aqui em Lagoa da Prata, que cidade bacana aqui no centro-oeste de Minas Gerais. E nós estamos em nossa meditação Sementes da Fé. Eu queria meditar com você num texto da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 127. O Salmo 127 diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, Comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse texto, esse Salmos, é um Salmos de Salomão. E ele fala sobre confiar em Deus. Ele fala sobre depender de Deus. Ele fala sobre você depositar a sua confiança em Deus. Olha, não quer dizer que eu não tenha que trabalhar. Não quer dizer que eu não tenha que fazer alguma coisa. O que quer dizer é que eu não posso esperar que por que eu estou fazendo, que por que eu estou construindo as coisas dêem certo. Na verdade, o texto diz que eu preciso é confiar no Senhor. Que eu preciso é esperar no Senhor. Eu quero ler pra você mais uma vez, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor, se não for o Senhor que estiver trabalhando, se nós não deixarmos o Senhor mexer, mudar a situação, não vai adiantar a gente labutar pra construir essa casa. Ele diz assim, ó, se o Senhor não guardar a cidade, inútil a sentinela vai vigiar a cidade. Vai ser inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que com dificuldade granjeamos, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. O que é que esse texto, o que é que Salomão está dizendo pra gente aqui? Ele está falando pra gente confiar em Deus. Ele está falando pra gente colocar a confiança no Deus que fez os céus e a terra. Como é que você se comporta em relação a isso? Você é uma pessoa que confia em Deus? Você é uma pessoa que, ou você é como aquele que diz assim, não, eu confio no meu braço, minha força. E se a sua força acabar? E se você for acometido de um AVC? E se uma coisa ruim acontecer com você e sua força acabar? Como é que você vai fazer? Você precisa colocar sua confiança em Deus. Você precisa depositar sua confiança em Deus, porque Deus é que faz o sol sair no dia e se pôr no final do dia. É Deus é quem determina a chuva. É Deus é quem faz a lua trocar suas fases. É Deus é quem muda as coisas de lugar. É Deus é quem muda o rei de lugar. O coração do rei. O que eu quero dizer é que o Senhor está no controle. Eu preciso entender que o controle está nas mãos de Deus. Pra quê? Pra que eu possa descansar em Deus. Ah, quem sabe você está igual o mar. Corre pra cá, corre pra ali, tenta aqui, tenta ali, mas nada está dando certo. Nada vai pra frente. Porque você está tentando fazer demais, tentando fazer demais, e está perdendo muito tempo tentando fazer demais. Talvez você precisa economizar tempo. Sabe como? Dependendo do Senhor. Colocando sua confiança em Deus. A partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento que você está me ouvindo aqui, olha, começa a conversar com o Senhor sobre as suas decisões. Começa a chamar o Senhor pra dentro dos seus planos. Começa a trazer o Senhor pra dentro da sua casa. Convida o Senhor pra dentro da sua família, pra dentro das suas decisões. Você vai ver que muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Porque se o Senhor edificar a sua casa, se o Senhor construir a sua cidade, você vai ver que as coisas vão mudar. Que as coisas vão tomar outra rota. Convide o Senhor. Mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Olha, é muito simples. Você precisa fazer isso de coração sincero. Você precisa invocar o Senhor enquanto ele está perto. Você precisa convidá-lo verbalmente, Deus fala a sua língua. Você pode falar em português, claro que Ele entende. Convida o Senhor pra entrar na sua vida. Convida o Senhor pra entrar na sua família. Convida o Senhor pra entrar na sua casa. Convida o Senhor pra entrar na sua história. Porque se o Senhor edificar a sua casa, ela vai ficar edificada. Se o Senhor vigiar a sua cidade, ela vai ficar vigiada e ninguém consegue entrar e nem sair sem a ordem de Deus. Mas pra isso acontecer, você precisa deixar o Senhor entrar. Você precisa convidar o Senhor a entrar. Agora, pra concluir, é muito importante você perceber uma coisa. Sabe, o diabo é que entra sem ser convidado. O diabo é igual um cachorro, assim, ó. Ele vê uma porta aberta e ele vai entrando. É igual um sapo. Ele vai entrando, assim, pulando, entrando. Quando você assusta, vai atrás da geladeira, atrás da porta. E você tá com a vassoura querendo botar ele pra fora. Ele tá pulando a vassoura e entrando pra dentro. Jesus diz, assim, em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, aí eu entro. E vou sentar, cear com ele. Quer dizer, ele vai entrar e fazer as mudanças que precisam fazer. O que você precisa fazer, então? Você precisa convidar Jesus pra entrar na sua vida. E eu vou te ensinar agora como é que você faz isso. Vamos fazer uma oração? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu quero convidar a pessoa bendita de Jesus Cristo pra entrar aqui na minha casa, pra entrar aqui na minha vida, na minha família, pra fazer uma mudança na minha história. Jesus, eu sei que eu sou um pecador miserável, eu sei que eu ainda tô preso em alguns grilhões, algumas cadeias, mas de coração, faz essa oração comigo, de coração, eu tô te convidando. O pastor acabou de falar que se o Senhor edificar a casa, ela fica edificada. Que se o Senhor colocar a sua mão, o negócio fica abençoado. Então, entra na minha casa e muda a minha história. Jesus, fala comigo, Jesus, muda a história da minha família. Coloca paz no meu lar. Eu tô orando aqui, é na autoridade do nome de Jesus. Amém? Você orou comigo? Você falou com fé? Então, pode ter certeza que Ele vai entrar na sua casa, vai edificar a sua casa, vai mudar a sua história de vida. Olha, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar a mudança de Deus na sua vida. A ponto dos seus familiares olhar e perguntar pra você, o que tá acontecendo com você? Você nunca vai poder dizer assim, ah, porque eu sou bom. Você vai dizer assim, é porque o Senhor entrou na minha casa, é porque o Senhor entrou na minha vida. Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra aqui, encontrar uma terra fértil no seu coração, ela vai produzir 30, 60 e 100 por 1. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque aconteceu isso comigo. Deus abençoe a sua vida, viu? Em paz. Deus abençoe a sua vida.